2 horas 53 minutos, 2 e 53. Esta aqui eu comento depois. Bom, estão aqui o professor Abelardo Camilo Bride, que é major da Polícia Militar, mas também é professor do curso de piloto privado do Senai. É, Abelardo Bride, Camilo Bride, né professor? Isso. E aqui está também a Casey de Souza, aluna do curso formada no dia 10 de setembro. Curso de piloto privado do Senai. Casey, tu te formaste? Me formei, esse é o primeiro passo para seguir carreira para aviação civil. Mulher corajosa. Que idade tu tens? 17 anos. Que bonito, a família disse tudo bem para ti, é? Sim. É mesmo? Sim. E tu te sentes? Prefugiado. Um pássaro no ar? Me sinto. Que bom, que bom. Professor, professor Bride, major Bride, como é que é esse curso de piloto privado? Quem é que pode fazê-lo? Bom, maiores de 17 anos, com ensino fundamental, é o requisito hoje na legislação, e ter uma condição de saúde, passar no exame de saúde da Força Aérea hoje, feito pelo Hospital da Força Aérea, né? Esses são os requisitos básicos. E se inscrever no Senai. O Senai tem um curso hoje em Florianópolis, funciona no período noturno, na unidade de aviação em São José. É um curso de aproximadamente três meses, e ele tem as matérias para poder expressar uma banca junto à ANAC, Agência Nacional de Agração Civil. Após ele preencher esses requisitos, passar no exame médico, fazer a banca, ele está pronto para fazer a parte prática do curso, que daí realmente é ir voar. Bom, então aqueles três meses são o quê? Teóricos? São três meses teóricos. Em terra? Em terra, em sala de aula. São três meses. E depois? Mas três meses com que frequência? Toda noite. Aí, de segunda a sexta, eles têm quatro horas aulas por noite. A diferença do Senai é que uma hora aula é uma hora relógio. Então, quando se fala num curso do Senai que são 500 horas aulas, são 500 horas de relógio de aula, e não 45 minutos, 40. Tá certo. Outra coisa, e depois desses três meses? O aluno tem que procurar uma escola para fazer a parte prática. No nosso caso, aqui em Florianópolis, o Aeroclube de Santa Catarina, que fornece o treinamento prático. Então, o que o Casey está fazendo agora? Voando nos aviões do Aeroclube, com o instrutor, e fazendo a parte prática de como controlar uma aeronave. Ô, Casey, tu já terminaste o curso? Sim, sexta-feira. Mas tu termina o curso e significa que tu podes pilotar um avião? Sim, eu vou começar a parte prática com a ajuda de um instrutor, logo após fazer o CCF, em seguida já fazer a banca da Nike. Tá, neste momento agora, em que estágio tu te encontras? Eu estou estudando para a prova da Nike, vou fazer essa semana. Mas a prova da Nike habilita para quê? É a primeira parte, em seguida já vou começar a fazer as 35 horas para poder conseguir minha carteira de piloto privado. Tá, 35 horas voando? Isso. Que tipo de avião, professor? Aqui em Santa Catarina nós usamos um avião aeroboeiro, um avião argentino. O Brasil fez uma compra grande nos anos 80, dessa aeronave, e ainda uma aeronave que a gente chama de CAP, é o Paulistinha. Foi uma aeronave fabricada muitos anos atrás no Brasil, que ainda é utilizada em instrução. E a gente pode comparar esse curso com uma autoescola. Então, a parte teórica que o aluno tem que fazer, ele tem que fazer uma banca junto à Nike, que seria ir lá no nosso DETRAN fazer a prova escrita, só depois é que ela consegue ir para a parte prática, ir lá e ter aula com o instrutor, aula prática de voo. Ela vai fazer 35 horas e ser submetida a uma nova prova, a um cheque. Se ela passar no cheque, ela recebe a primeira carteira dela de brevê de piloto privado. O que habilita o piloto privado? Ela pode voar por lazer, recriação. Ela não pode ser remunerada por isso ainda. Se ela decidir seguir carreira como piloto, o aluno tem que fazer o curso de piloto comercial e fazer, completar 100 horas de voo em instrução. Completando isso, ele recebe a carteira de piloto comercial. E aí ele está entregue ao mercado de trabalho. Esse curso que tu estás fazendo, Casey de Souza, é pago? Sim. Dá para dizer quanto era? Foi mil reais, o curso inteiro. Mas está bom, né, professor? Não, é um curso... O Senai é um curso relativamente barato de investimento. E a vantagem é que o Senai preza pela formação. Então, além de se preparar o aluno para fazer a banca da NAC, que é o primeiro requisito que ele vai passar, a gente busca preparar ele para a vida de piloto mesmo. É o que ele vai encontrar no mercado de trabalho. Como é que ele vai viver disso? Como ele vai se comportar no resto da carreira dele? Então, não é simplesmente fazer com que saiba para passar numa prova. É para levar para a vida. O que ele tem que sair lá do Senai é levando para a vida. Casey, tu estás estudando? Sim. O quê? É, no curso eu estudei meteorologia. Não, 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 eu digo no colégio aí fora. Faculdade ou ensino médio? Ensino médio ainda. Ensino médio. Isso. E o que as gurias dizem para ti quando tu diz que está fazendo... Nossa, eu mostrei com paz, mas não é coragem. O pessoal admira, fica surpreso. É, porque não é comum, né, professor? Não é comum. Não, é raro ter uma menina... Essas gurias estão ficando... Hein? Estão ficando ousadas. Cheio de perguntão aqui embaixo, batendo a perninha de medo, hein? E as gurias... Enfrentando. É. E a case foi uma grande satisfação, que foi uma aluna exemplar. Primeiro cumpridora de horários e o rendimento, né? Ficou um instrutor, professor... E o outro tem que ser disciplinado? Muito. Ah, claro. O outro tem que ser muito disciplinado. Até disciplinado para estudar comportamento e disciplinado principalmente de cérebro, de o que fazer. A gente não pode deixar para decidir quando acontecer. Nós temos que prever tudo o que pode acontecer e já ter decidido antes. Então, a gente costuma dizer que o piloto tem que voar sempre cinco minutos à frente da sua aeronave. O comandante da aeronave sempre chega no aeródromo, no aeroporto, antes do avião dele. Para ele saber o que... Se estiver com mau tempo, para onde é que eu vou? O que eu vou fazer? Se não pousa minha aeronave, aconteceu algum problema, o que eu vou reagir? Se eu ficar esperando para depois que acontecer o problema, querer tomar a decisão, fatalmente vai ser um acidente. Casey, tu estuda por fora, assim, pesquisa, por tua conta, alguma coisa? Ah, a gente está sempre buscando novidades, ver o que está acontecendo na área, para ver o que a gente vai fazer, né? Eu passo um avião, tu olha e sai, esse aí e tal. Sempre olhando, aí todo mundo acha engraçado, né? Mas, Major, Major Abelardo Camilo Brite, eu tenho a impressão que o futuro é bom nessa área, hein? Porque nunca se viajou tanto de avião como agora. Executivos nas grandes cidades estão viajando, estão usando helicópteros, etc, etc, né? É, nós temos uma grande satisfação no Brasil que nós temos uma grande frota de helicópteros. O serviço de prospectação do petróleo, tanto na plataforma marítima como na Amazônia, emprega muita mão de obra especializada. Então, chega a momentos que há falta de pilotos no mercado. A aviação civil no Brasil nunca teve com preços tão bons para se voar, e nunca teve tanta aeronave e companhias aéreas voando. Então, há mercado para esses pilotos. Vamos continuar a ouvir a Casey de Souza, que é aluna do curso de piloto privado do Senai, e o Major da Polícia Militar, Abelardo Camilo Brite, que é professor também do curso de piloto privado do Senai. Depois do intervalo, três horas e um minuto, vem aí o repórter do CBN.